Na semana passada você conheceu a rotina da escola de profetas que fica no sertão de Pernambuco. Hoje você vai ver que há mais de um século, uma moça de apenas 17 anos foi inspirada para traduzir as vontades de Deus por meio da escrita. E um dos legados deixados por ela foi a vida no campo. Os sepórteres Carolina Riguengo e Paulo Rios mostram esse estilo de vida. Ar puro, contato direto com a natureza. Aqui dá pra ouvir até a voz do silêncio. Esse verdadeiro paraíso fica em Sairé, a 130 quilômetros de Recife, capital de Pernambuco. Aqui na fazenda de Maís e Leandro, onde funciona uma escola diferente das convencionais, a escola de profetas, os escritos inspirados por Deus são seguidos à risca. Há oito meses um espaço foi delimitado para serem plantados produtos comuns em uma horta, mas de uma forma especial, pelo método do anjo. No livro Mensagens Escolhidas, Ellen White relata um encontro com um anjo que teria explicado o melhor jeito de plantar. Assim, frutas, verduras e legumes poderiam ter mais sabor e qualidade. Esta goiaba é um exemplo. Sozinha até parece ter um tamanho comum. Mas ao lado de outra do tamanho normal, dá pra notar a grande diferença. De acordo com o anjo, na terra deveria ser feito um buraco com 80 centímetros de largura, comprimento e profundidade. Dentro dele, um tubo de 40 centímetros de 100 milímetros com duas pedras para servirem de tampa. Misturada, a terra deve conter esterco de vaca, bagaço de cana ou coco e quaisquer outros tipos de adubo orgânico. Por último, devem ser acrescentados um balde de cascalho e humus. E veja só como ele é produzido dentro da própria fazenda. Frutas podres, restos de alimentos ou qualquer outro tipo de lixo orgânico servem de alimento para as minhocas. Dentro desses berços de palha, milhares delas produzem o humus, que é o excremento desses anilídeos. Separados pela cerca de arame farpado, o contraste. De um lado, uma plantação tratada com produtos químicos. Do outro, a continuação do conselho divino. O mato cresce de 30 a 45 centímetros. Quando seca, começa a adubação natural do solo. Com a adubação química, a planta fica viciada naqueles nutrientes que é fornecido a ela quimicamente. Já com a adubação natural, isso não acontece. E é fornecido a todos os nutrientes que realmente a planta precisa. A criação de Deus adverte o homem. Quanto mais obedecemos aquilo que foi aconselhado por Deus, mais seremos beneficiados e mais próximos estaremos dele.